Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, iniciamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, aqui quem fala é o padre Paulo Ricardo, quero acolher vocês para esta nossa meditação a respeito do Evangelho, meditação que nós fazemos todas as semanas e neste quarto domingo da Páscoa nós queremos agora meditar a respeito da figura do Bom Pastor. O quarto domingo da Páscoa é conhecido como o domingo do Bom Pastor exatamente porque o Evangelho que nós lemos é sempre o Evangelho tirado do capítulo 10 do Evangelho de São João, o trecho que nos cabe meditar neste ano é dos versículos 11 a 18, nessa parte do grande discurso de Jesus sobre o Bom Pastor, ele fala de si mesmo, ou seja, Jesus se identifica como sendo o Bom Pastor e faz uma contraposição com o mercenário, ou seja, com aquele que não é o Pastor verdadeiro, não é? Jesus, no original grego, ele diz assim que ele é o Belo Pastor, Kalos em grego, a tradução Bom Pastor está bem traduzido, por quê? Porque na língua mediterrânea, tanto no latim como principalmente no grego, essa coisa de Belo e bom se confundem muito, por exemplo, no italiano, ainda hoje, se você vai comer um bom prato de macarrão, eles dizem una bella pasta, então o Bom vira Belo, mas se nós formos aqui olhar mesmo o contexto do Evangelho, a gente vai notar que no fundo, no fundo, Jesus está falando aqui do Pastor verdadeiro, um Pastor é bom e um Pastor é belo quando ele é um Pastor verdadeiro e o contraste é com o mercenário, o mercenário, o próprio Jesus diz, não é pastor, ele não é o dono da ovelha e abandona as ovelha quando vê o lobo chegar, por que isso? Porque a característica do mercenário é que ele trabalha por dinheiro, por interesse próprio, Então, nós vemos aqui que o Pastor verdadeiro que é Jesus é o Pastor movido pela caridade, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida para os seus amigos. Vejam, se nós pensarmos bem na figura dos nossos pastores, ou seja, os ministros ordenados, padres e bispos que são pastores das ovelhas de Deus, nós iremos ver como é que Jesus preparou os seus bons pastores, todos os apóstolos depois terminaram derramando o seu sangue como bons pastores, como bons pastores, deram a vida pelas ovelhas, com exceção de São João, evangelista, que viveu o seu martírio aos pés da cruz de Cristo, junto com a Virgem Maria. Mas como foi que Jesus levou estes homens, inicialmente medrosos, que saíram correndo no Horto das Oliveiras, que negaram Jesus, como é que Ele fez para que estes homens se tornassem bons pastores e não mercenários? Bom, em primeiríssimo lugar, Jesus lhe serviu de exemplo. Ao morrer na cruz, Nosso Senhor nos livrou de nossas misérias. Ali, o próprio São Pedro, que é o príncipe dos apóstolos, o primeiro dos apóstolos, Ele nos recorda isso na sua primeira carta, no capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2, Ele diz assim, que Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. E aqui São Pedro está falando, claro, está falando com os seus fiéis, Ele não está falando para padres e bispos, mas é evidente que aqui o primeiríssimo que Ele tem em vista ao falar disso aqui são os próprios padres e bispos, e Ele mesmo. Ele não cometeu pecado, nem achou falsidade em sua boca. Como que São Pedro deve ter escrito isso daqui? Ele que pôs falsidade na sua boca quando negou Jesus diante da empregada, da serva de Caifás. Eu não o conheço. São Pedro está falando como Ele não foi pastor, como Ele foi mercenário, como Ele fugiu diante do lobo, ali na corte de Caifás, mas Ele professa a fé em Jesus, o servo profetizado em Isaías, capítulo 53. Ele não cometeu pecado, nem se achou falsidade em sua boca, Ele, ultrajado, não retribuía com idêntico ultraje. Ele, maltratado, não proferia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava com justiça. Então, vejam só esse versículo 23 do capítulo 2 da 1ª Pedro. Ele está descrevendo o Cristo pastor, mas o que Ele está descrevendo? Está descrevendo o cordeiro vítima. Se nós quisermos ser bons pastores, nós precisamos ser o cordeiro que se oferece como vítima. Vejam que coisa linda. E eu estou dizendo isso aqui, fazendo essa meditação. Claro, você vai dizer assim, mas padre, tudo bem, o senhor está falando isso? Vai lá falar para os padres, vai falar para os bispos. Para mim não, eu sou leigo, o que eu tenho a ver com isso? Bom, duas coisas. Primeiro, você tem a obrigação de rezar pelos padres e bispos para que nós sejamos aquilo que deveríamos ser, vítimas. Como Cristo, o bom pastor, foi o cordeiro imolado. Segundo, você tem que entender que todo cristão também é de alguma forma pastor. Porque você recebe pessoas que você deve pastorear também. Você que é pai, mãe de família, você não é pastor dos seus filhos? Você não tem a obrigação de levar seus filhos para o céu? E como você vai levá-los? Você vai usar, digamos assim, um jogo retórico? Você vai fazer um curso de marketing? Não, ou você se entrega, ou você derrama seu sangue pela salvação dos seus filhos, ou então não vai ter, não vai funcionar. Então é isso, ele carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro para que mortos aos nossos pecados vivamos para a justiça. Então vejam como é que Jesus conseguiu fazer bons pastores. Ele morreu na cruz, para que mortos para os nossos pecados vivamos para a santidade, a palavra, a palavra justiça aqui, é aquilo que nós entendemos por santidade. Mortos para o pecado vivamos para a santidade. Ele morreu. Essa morte que nós vivemos no dia a dia, quando nós somos chamados a morrer para as nossas vontades, nossos caprichos, nossas veleidades, essas pequenas mortes, ou grandes mortes, porque eu não sei que tipo de sofrimento você está passando na sua vida, pode ser que seja grande, pode ser que seja pequeno, mas essas mortes que nós vivemos, nós as vivemos unidos ao Cristo sofredor para que mortos para os pecados vivamos para a santidade por suas chagas, fomos curados. Vós éreis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e guarda das vossas almas. Quando Jesus foi entregue aos seus algozes, se cumpriu aquela profecia, para que, golpeado, atingido o pastor, as ovelhas se dispersem. Sim, nós somos ovelhas desgarradas, errantes, e nós que saímos fugindo, não são só os mercenários que fogem, também as ovelhas fogem, desgarradas, assustadas, amedrontadas, nós agora, olhando para a cruz de Cristo e para a glória da sua vitória de ressuscitado, nós somos atraídos e podemos retornar, nos converter. Erates emim sicutóves errantes sed conversi estis nunc. Vocês eram como ovelhas errantes, desgarradas, e agora vocês se converteram, vocês voltaram para o pastor e guarda de vossas almas, para o pastor e bispo de vossas almas, porque a palavra que está lá no original grego é episkopos, o que é o episkopo? O que é um bispo? O episkopo, epi sobre, escopem ver, é o supervisor, é aquele que vê as coisas, ele está sempre olhando, esse olhar providencial, bondoso, ele guarda nossas almas com o olhar, isso é próprio do pastor, o pastor que vai contra as ovelhinhas, uma por uma, está faltando uma, ele está sempre olhando, todo pastor tem que ser bispo, tem que ser episkopos, tem que supervisionar as ovelhas, tem que guardar, é o guardião, com aquele cuidado. Então, vejam como São Pedro, na sua primeira carta, mostra Jesus, o bom pastor, e quase que ele está batendo no peito e dizendo assim, puxa vida, que pastor miserável de meia pataca que eu fui, não é? Então, é assim que nós vemos Jesus como grande exemplo, não é? Ele deu-vos o exemplo, diz São Pedro, não é? Dando-vos o exemplo, para que sigais os seus passos, vamos seguir os passos do bom pastor, nós éramos ovelhas errantes, perdidas, então vamos seguir os passos dele, os passos do bom pastor é o seguinte, ele dá a vida, quando São Pedro vai descrever o bom pastor, o que é que ele descreve? ele descreve o cordeiro, aquele mesmo cordeiro do Apocalipse, que segue, as ovelhas seguem o cordeiro, essa é que é a ideia. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 7, São João, o mesmo autor desse evangelho que nós estamos lendo aqui, ele nos mostra exatamente isso, que o cordeiro, imolado, mas de pé, que está no meio do trono, ele é o pastor, apocalipse 7, 16, Anius quim medio trone est pachetilos, apacenta, e levará para fontes de água viva, e Deus enxugará toda a lágrima de seus olhos, então veja só, o cordeiro é aquele que apacenta, então veja como é que o bom pastor, qual é o perfil do bom pastor, o perfil do bom pastor, é o perfil do cordeiro imolado, é contraditório, parece estranho isso, mas é cordeiro ou é pastor? Mas é exatamente isso, se você é verdadeiro pastor, você dá vida pelas ovelhas, e portanto você, então, é vítima. Isso é uma coisa importantíssima do sacerdócio católico, muita gente não entende, e o pessoal critica, tem gente que fala, ah, para que esse negócio de celibato de padre, para que que padre tem que ser celibatário, não pode ser uma coisa assim, mais funcional, mais moderna, a gente contrata umas pessoas para serem os funcionários, são servidores da comunidade, como fazem os pastores protestantes, o pastor protestante é contratado, tem lá um grupo de pessoas que congrega, eles vão lá e veem o pastor e contratam o pastor, porque o pastor, para os protestantes, é um servidor da comunidade, para nós católicos, o pastor não é um servidor da comunidade, ele é uma vítima, ele é uma vítima imolada, não é à toa que nós padres usamos batina preta, isso aqui não é uma roupinha bonitinha, é uma mortalha, é um homem que morreu, eu fico assim meio chateado quando eu vejo alguns seminaristas e padres jovens usarem a batina como uma espécie de fantasia de um baile solene, eles vão lá na igreja, usa aquela batina, se apresenta diante do povo, depois vai na casa paroquial, tira a batina, põe uma camiseta e vai para a vida, não, a batina não é isso, a batina não é uma roupa de gala, de apresentação social, de representação social, a batina fala da minha imolação e é exatamente por isso que tem tanta confusão, tanta divisão na igreja entre os padres mais tradicionais, conservadores e os padres mais voltados para a sensibilidade social, da teologia da libertação, por que tem essa divisão dentro da igreja católica hoje em dia? Porque nós perdemos a dimensão do sacerdote vítima, então, de fato, de fato, se o padre não é vítima que se entrega pela salvação das ovelhas, de fato, é uma estrutura de poder, uma estrutura de poder que pode ser opressora, onde o sujeito é ordenado e a primeira coisa que ele quer é um carro novo, a primeira coisa que ele quer é status, então, de fato, aí o pessoal da crítica marxista, eles não têm razão, mas eles têm razões, ou seja, tem que criticar mesmo esses padres jovens que fazem do sacerdócio um status e não é à toa que tantos padres jovens com pouquíssimo tempo de sacerdócio já desanimam e desistem. A razão é muito simples, se você não está morrendo por ninguém, o sacerdócio não tem sentido, o sacerdócio católico perde o sentido. Por quê? Porque o padre é pai, não é isso? É assim que a gente chama? Padre? Padre quer dizer pai? E o que é um pai? Um pai é um sujeito que derrama o sangue dele para levar os filhos para o céu. A igreja é uma família e o padre tem que dar a vida, porque, aliás, você que é leigo e é pai de família, você tem que dar a vida também, cara, o que é isso? Por que as famílias estão se desagregando hoje em dia? Porque o sujeito casa e daqui a pouco ele está, e eu, como é que eu fico? Entendeu? Você se casa, mas não são dois amores que se unem para levar os filhos para o céu. Você também é mercenário quando você se casa por interesse, quando você acha que a sua família vai fazer você feliz. Isso é uma tolice. Você tem um sacerdócio também. Você também tem que ser pastor da sua família e dar a vida. Um pai é isso. Então, isso é uma questão de maturidade humana e espiritual. Nós temos que nos compreender com pessoas que entregaram a vida. Eu, como sacerdote, e você aí, leigo, me ouvindo, você tem que dizer isso de você mesmo. O que é que é um homem maduro? Um homem maduro é um pai, ou seja, um homem que vive para os outros, que dá a vida para os outros. O que é que é uma mulher madura? Uma mulher madura é uma mãe, ou seja, uma mulher que vive para os outros, que dá a vida para os outros. Então, a gente tem que parar com esse dodóizinho, essa coisinha de... Se a gente não é vítima de amor, sabe o que é que termina sendo? A gente termina sendo vitimista. Esse é o problema. A gente vai ser vitimista. Então, esse Domingo do Bom Pastor tem uma mensagem para todos nós, uma mensagem para os padres, mas uma mensagem também para os leigos que são pastores e suas famílias. Se você quer ser pastor, você precisa ser vítima. O Bom Pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas. Então, por que a gente tem que dar a vida? Tem um versículo muito importante deste capítulo que infelizmente não foi proclamado no Evangelho deste domingo, é o versículo imediatamente anterior ao Evangelho, é o versículo 10. Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida. Sim, é isto. Jesus veio para que nós tenhamos vida em abundância. Essa vida, lá no original grego, é zoé. Ele veio para nos dar a vida eterna, não é a vida biológica, porque o pastor, Jesus, dá a sua vida, ou seja, Ele entrega a vida em sacrifício na cruz, mas a vida que Ele entrega em sacrifício na cruz é a sua vida humana, essa vida biológica nossa aqui. Ele se entrega em sacrifício, mas para nos dar uma outra vida, uma vida com V maiúsculo, uma vida que é zoé, vida eterna. Agora, um mercenário vai fazer isso? Aliás, nem nós, dando nossas vidas por nossos filhos, vamos ser capazes de fazer isso, nós temos que nos unir a esse bom pastor, porque essa vida eterna é uma graça, então a gente se entrega, a gente se doa, se doa no amor, então o diferencial aqui está no amor, gente, a coisa está no amor, na entrega, chegar a dizer Ele me amou e se entregou por mim, então eu preciso, se eu creio realmente nessa entrega, eu também preciso me entregar por Ele, me entregar de volta e a forma de eu me entregar para Jesus é bem concreta, é nos outros, é naquelas que são as minhas ovelhinhas, que Deus me confiou, eu como padre e você como leigo, todos nós temos umas ovelhinhas para levar para o céu, a gente vai, se une ao Cristo na cruz e aí o nosso sofrimento, que é tão inútil, tão ridículo às vezes, recebe uma eficácia que vem do céu, a vida plena, quando a gente se une a Jesus, o nosso sofrimento estéreo fica fecundo e gera a vida eterna, se a gente não se une a Ele, aí tudo bem, é só derramamento de sangue inútil, então vamos lá, não desanimemos, vamos, vamos nesse domingo do Bom Pastor, nos entregar para as nossas ovelhas e quero aqui, sei que o tempo do nosso programa já se esgotou, mas eu não queria terminar esse programa sem dizer uma palavra para as mães espirituais que se entregam pelos sacerdotes como vítimas, por quê? Porque se o sacerdote tem que ser vítima, para você conseguir que um sujeito egoísta como eu se entregue a Deus, tem que ter muita gente rezando, então tem muitas destas santas mulheres que seguindo o exemplo de tantas santas ao longo da história se entregam como vítimas pelos sacerdotes, então quero concluir esse programa abençoando-as, agradecendo, dizendo um enorme Deus lhes pague por tudo, absolutamente tudo que vocês têm feito pelos sacerdotes, vamos lá, não desanimemos, vamos pedir a Deus mais sacerdotes, mais pastores, generosos, não mercenários que se entreguem como vítimas e você que é leigo, que é leiga, também se entregue como vítima, tanto pelos sacerdotes como mães espirituais, como também pelas próprias ovelhinhas que Deus confiou a você em sua casa. Deus abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.